Chegou mais um dia de cinema para voluntários e peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. É hora de conhecer mais um filme exclusivo da JMJ. E nessa pré-estreia não tem glamour, não tem celebridade, nem tapete vermelho. Aqui tem jovens que querem viver a fé com direito a arte, cultura e lazer. E na JMJ é tudo tão diferente que até uma lona cultural pode virar sala de cinema. Então esse filme é um encontro mesmo do homem com Deus e principalmente com Jesus. Só que o Jesus nessa história, ele é um Jesus silencioso. Ele ouve todas as angústias desse homem, entendeu? Tudo que ele passou e ele dá umas dicas. Fala, peraí, mas essa lição já foi dada, você ainda não aprendeu? E mostra cada vez mais a certeza que Jesus sempre está ao nosso lado e sempre estará. E esse filme vem retratar a história de um encontro. Um encontro de um homem moderno com Jesus. Por isso é tão pertinente a gente fazer essa exibição hoje, para inspirar as pessoas, para criar uma espécie de referência, um espelho, para que elas possam pensar em como é que está o encontro delas com Jesus. Música